Fala pessoal, hoje terça-feira estamos começando oficialmente a semana de trabalho aqui na nossa roça. Ontem não pude vir, acabei tomei minha vacina ontem, mas não fiquei muito bem, não consegui trabalhar. Então hoje chegamos cedo, eu até gravei um videozinho aí hoje de manhã, meu, congelada a nossa roça, congelada. Mas a alface aqui até queimou, vou mostrar aí para vocês como ficou agora. Já está perto das 11 horas da manhã, o sol já está forte aqui, mas queimou um pouco meu alface ali. Pode ver que as bordas dele estão queimadas. Hoje foi uma mistura também de alegria e um pouco de tristeza também aqui na nossa roça. Alegre por estar colhendo nosso primeiro repolho aqui da nossa roça. Nunca colhi repolho, foi a primeira vez em uns repolho graúdo, bonito. Vende bem repolho aqui. O cliente já está pedido esses repolhos aí, mas estou vendendo aqui a cabeça a R$2, R$2, R$50. Está valendo a pena e vai valer a pena sim. A tristeza é aqui, com essa escarola. Acabei que perdi. Um pouco queimada ela está agora também, mas já não estava indo bem fazia um tempo, não consegui vender elas também. Agora vou passar a tobata por cima delas. Desisti da escarola. Não vou conseguir vender, então vou passar a tobata por cima. Ali também tem uma alface mimosa, que não planto mais mimosa aqui na roça. Mimosa é muito difícil de venda. Comecei a plantar, comecei a vender, mas realmente já é a segunda vez que eu estou passando a tobata por cima da mimosa, então não está tendo comércio aqui. Então vou falar igual meu irmão mais velho, vou dar a QTA. Não vou mais plantar mimosa. Então vou preparar ali a tobata agora e passar por cima, né? Com dó, mas paciência. Deixar ela aqui, esses alfacinhos aqui na terra também para servir servir de adubo também para elas, né? E plantar uma outra cultura aqui que, vamos ver, tem umas mais sementes muda de escarola lá, mas escarola agora eu vou, vou fazer o que os seguidores meus falam, né? Ah, Marco, tem que escalonar a roça e tal, não sei o quê. Vou escalonar. Quando eu vender escarola, eu planto escarola. Quando não vender, não planto. Então vou passar a tobata aqui por cima e vocês acompanhem a nós. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronoss. Tamo junto. Se inscrevam no nosso canal no YouTube aí. Vou mostrar o dia a dia, o que eu mostro aqui, o dia a dia do meu trabalho na roça. E sempre que posso, visito umas outras roças por aí, tá bom? Vem com nós! Bom, vamos lá, vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá. 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 Travou as inchadinhas do Tobata. Travou legal. Vou encostar ela e chamar o mecânico. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL